E chega-nos agora uma informação de última hora. O canal MVM 158 da Zone e 17 da Cabo Visão foi comprado e a partir de janeiro vai passar a transmitir conteúdos exclusivamente de expressão portuguesa. Peço-lhe que fique atento aos desenvolvimentos ao longo da nossa emissão. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor Pintei o teu corpo numa tela Esculpi o teu rosto à luz da vela Pintei o teu corpo Pintei Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego O Novo Ano traz grandes novidades ao canal 158 da Zone e 17 da Cabo Visão. Estreia dia 9 de janeiro.